Música Muito bem, nós estamos aqui no programa Amigo Pecuarista, mais precisamente no quadro Usabilidade Champion. Pra que este quadro? Este quadro tem um único objetivo, mostrar pra você, amigo ou amiga pecuarista de todo o Brasil, como é fácil utilizar o nosso vermissal. Bom, e pra isso eu vou contar com o auxílio luxuoso aqui da doutora Cláudia Brito, médica veterinária aqui da Champion Saúde Animal. Cláudia, é bom ter você aqui no quadro Usabilidade Champion. Obrigada, é bom também estar aqui com vocês hoje, né, pra falar de um produto tão simples de ser utilizado, que é o vermissal, né. E eu vou mostrar pra vocês como que é fácil estar fazendo essa mistura, né. Temos aqui o vermissal. Suponhamos que neste coxo cenográfico aqui só tem a sal branco, né. Isso, somente sal branco, né, porque o objetivo do produto é realmente esse, mineralizar o sal branco, enriquecer esse sal branco, né. Então nós temos aqui um dosador, a gente vai colocar a quantidade do produto aqui no dosador, né. Produto simples, tranquilo, atóxico, né, não causa nenhum problema pro ser humano, não causa nenhum problema pro animal, pode ser misturado com as mãos. Não requer a utilização de equipamento de proteção individual. Não, nem máscara, nem luvas, né. Nada disso, posso misturar com a mão. Pode misturar com a mão, né, até mesmo criança pode fazer uma mistura dessa aqui em casa, ajudando aí, né. Ô Claudio, outra coisa que eu queria saber é o seguinte, aproveitando a sua deixa aqui, é o seguinte, eu posso misturar o vermissal no, suponhamos, no D-Fly S3? Pode sim, sem problema, né. A única orientação que a gente faz realmente é essa, que o vermissal seja colocado no sal branco. Aí com o D-Fly S3, pode colocar o D-Fly Mosca também, sem problema nenhum. Quer dizer que não há contraindicação? Não, não há contraindicação. Pode fazer essa mistura, deixar à vontade aí pros animais, né, e a gente vai tá controlando aí os vermes diretamente no coxo. Viu aí como é fácil utilizar o vermissal? Um produto que vai desverminar o seu rebanho, é isso mesmo. Olha, a primeira proposta dele, como você bem ouviu aqui, é melhorar, enriquecer o sal branco, já que ele é um concentrado de microminerais. A segunda proposta dele é combater a anemia, um dos principais sintomas da verminose, e por último, evidentemente, controlar de forma eficaz, inteligente e equilibrada a verminose no seu rebanho, no coxo, dispensando manejo. Viu como é fácil? Viu como é simples? Muito fácil, né, Cláudia? Muito fácil, muito simples. Muito simples, muito fácil, o animal vai lamber, vai comer naturalmente. Essa é a Champion, a melhor empresa de saúde animal do Brasil. E Champion, quem usa, recomenda. E Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto